O que? Você pinta o meu pinto! Não grita não, fala pra cá. Você pinta o meu pinto! Você pinta o meu pinto! Pergunta pra Bárbaro. Você pinta o meu pinto? Pinta. Você pinta o Bárbaro? Você pinta o Marcelo. Eu não. Você pinta o meu pinto. Você pinta o meu pinto.